Era uma certeza absoluta, a psicose é uma certeza. E assim, ela pode ter picos, por exemplo, ele teve um surto, mas ele já vinha em psicose, é isso? Eu lembro bem, no Rio de Janeiro aconteceu, mais ou menos no início do ano 2000, tinha um médico chamado Roco, ele era gastro. E ele tinha um paciente que surtou, e ele não sabia que o paciente tinha surtado, por uso de droga. E esse paciente foi, chegou, Dr. Roco, eu quero que você me faça uma endoscopia agora. Ele falou, fulano, volta amanhã, que hoje você não marcou horário, não, é agora, que eu só tenho que tirar o chip que botaram em mim. Aí ele olhou e falou assim, olha, faz o seguinte, vai na doutora fulana e volta amanhã, que a doutora fulana era a psiquiatra do rapaz. E ele virou, ele falou assim, o senhor não vai fazer? Ele falou assim, não, vou fazer amanhã, você volta amanhã. Ele falou, mas se eu não tirar esse chip agora, eles vão me achar e vão me matar. Ele virou, voltou duas horas depois, matou o Roco. Matou, porque ele tinha convicção de que tinha um chip nele e que o Roco poderia tirar. Mas era uma certeza. E que ele não ia ajudar ele, então? Exatamente. Era uma certeza absoluta. A psicose é uma certeza. E assim, ela pode ter picos, como, por exemplo, ele teve um surto, mas ele já vinha em psicose, é isso? Não, ele já tinha tido episódios psicóticos com uso de droga. Só que tem que você, assim, um primeiro episódio psicótico, se você trata muito bem e elimina a causa que provocou, você pode nunca mais ter. Se você passa a ter um segundo episódio, já fica mais difícil. A partir do terceiro episódio, não tem mais volta. Nossa, entendi. Porque a psicose é como se fosse uma quebra de um vidro. Você não cola ele de novo. Naquele filme Relatos Selvagens, que tem vários picos de reações ali, ali são só reações extremas de estresse absoluto? Ou tem nuances de psicose ali? Porque, por exemplo, um estresse absoluto pode levar algumas personalidades, como, por exemplo, a Borderline, fazer um quadro psicótico. Mas é uma psicose, primeiro, que tem um fator desencadeante de rejeição. E ela é muito curta. Ela dura, tipo, uma semana. É diferente de uma psicose que abriu e você vai vendo que a coisa vai aumentando. Porque ali a gente tem situações, por exemplo, a do avião... Você já assistiu o filme do Relatos Selvagens? Assisti. Não me lembro muito, mas são vários casos. São vários casos. Isso. Então, só pra esclarecer assim, por exemplo, a gente tem o caso do avião, que é um caso em que houve uma... A pessoa arquitetou aquela situação, né? Todas as pessoas que estavam no avião tinham uma relação com uma terceira pessoa. Ele arquitetou aquele encontro de todas aquelas pessoas dentro do avião. Então, eu entendo assim, teve uma preparação, teve um... Sabe, a pessoa se dedicou a fazer aquelas pessoas estarem ali. Beleza. Na outra situação, é do nada. É a pessoa que tá ali no trânsito, se meteu numa confusão ali no trânsito, explodiu. Então, tem umas situações que são... Agudas e crônicas. Agudas e crônicas. É isso que você tá colocando. Por exemplo, um dia de fúria. Você lembra daquele filme? Lembro, claro. Aquilo foi uma psicose aguda. Ele não vinha. Foi um episódio. Exatamente. Ele não vinha. Ele vinha num estresse, num estresse, num estresse absurdo. Por exemplo, a gente tem hoje vários profissionais com síndrome de burnout. Principalmente o pessoal ligado da área médica, que na pandemia não podia voltar pra casa, gente. O que aconteceu com os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, e pessoal que fazia faxina, limpeza dos hospitais, foi uma coisa de maluco. Sim. As pessoas não têm noção. O que teve de colega deprimindo, tendo momentos psicóticos, totalmente, a gente chama de psicose breve. Porque não tem uma tendência à psicose. Foi a exaustão daquele cérebro. Sim. E só havendo coisa ruim, né? Eu comecei a terapia agora há pouco, né? Fiz duas sessões. Primeira vez na minha vida. E o meu psicólogo tava falando que de um ano pra cá, nunca tantas pessoas procuraram ele por burnout. É uma coisa que a gente ainda vai ter que pesquisar, porque assim, já era alto o nível em 2018, em 2019. Não precisa nada. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde decretou um ano de combate ao suicídio. Sim. Entendeu? Em 2018. E naquele momento, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, você tinha um suicídio a cada 40 segundos no mundo. antes da pandemia. Depois da pandemia... Se agravou muito. Com certeza. Porque deu os dados. Sim. Porque tem uma outra coisa também. O suicídio não é divulgado. É que não pode, né? E que eu acho que é errado. Sabe por quê? Eu não sou contra. Eu acho que a forma como divulgam é errado. Porque só divulgam suicídio, por exemplo, todo dia tem suicídio. Mas só divulgam quando tem alguém conhecido. Aí as pessoas formam aquilo como se fosse assim, ah, fulano não aguentou o mundo cruel e suicidou. Faz aquilo quase uma coisa romântica. Isso é ruim. Romantizar o ato de suicídio. Porque o suicídio é a coisa mais antinatural para o cérebro. O cérebro faz tudo para sobreviver. O suicídio é o oposto. Sim. Então, eu sou contra. Eu acho que a imprensa tem que arrumar um jeito de a gente falar. Porque, assim, é uma epidemia, tá? É uma pandemia silenciosa. Ignorar não vai ajudar. Não. Mas falar do jeito. Tem que falar. Sim. Do tipo, 90% dos suicídios são evitáveis. Sim. São evitáveis. Sim. Porque são consequências de depressão não tratada. Sim. De bipolaridade. O maior índice de suicídio é entre bipolar. Sim. Porque o bipolar, ele vai de uma euforia. Quando ele cai na depressão, ele cai num fundo tão forte que ele pode. Ele pode realmente. Me falaram isso uma vez. Que a pessoa que ela está acostumada com a nuance, é mais difícil ela cair e não conseguir levantar. A pessoa que não está acostumada com a nuance, que está sempre bem, a hora que cair é mais difícil de... É que nem coração, né? Por exemplo, entre 30 e 40 anos, você ter um infarto agudo é muito mais mortal. Sim. Por quê? Porque depois de 40 anos, você começa a fazer a tal da circulação colateral. Porque o coração já vai ficando mais rígido. O próprio organismo vai criando novas circulações, como vai criando as veiazinhas da gente. Sim. Então, o que acontece? Quando tem um infarto mais velho, já tem circulação colateral sustentando. Entendeu? Porque já estava meio que... o corpo já estava se preparando. Para o envelhecimento. Exato. Para esses eventos. Agora, quando a gente está aqui jovem, o coração... No máximo, né? Se tem um infarto, é. Ele geralmente é fatal. Sim, eu vi no Twitter alguém escrevendo. Chegaram aqui no hospital, chegou uma jovem de 23 anos, caminhando lento, com uma dor no peito. Não estava se sentindo bem. Infartou, faleceu. E outra coisa que a gente tem hoje, Yasmin, que me preocupa muito. A gente está tendo um boom de câncer de fígado e de infarto em jovens. Álcool. Por conta... não só álcool. Álcool anabolizante. Nunca se usou tanto anabolizante. E mulheres, né? Nós somos mais... Você, por exemplo, a nossa constituição física tem muito mais tecido de gordura do que os homens. Porque os homens têm mais testosterona e a gente tem mais estrogênio. Ok? O que acontece? Você hoje vê mulheres com zero gordura. Aquilo não existe sem bomba. Como também os homens, depois de uma certa idade, aquilo não existe sem bomba. E não é bom para o corpo não ter gordura nenhuma. Não pode, porque a gente precisa de gordura para fazer hormônio. Sim. Por exemplo, uma menina anoréxica. O que acontece com a menina anoréxica? Deixa de menstruar. Sim. Porque ela deixa de ter hormônio. Então, o que acontece hoje? Hoje há uma epidemia de uso de hormônios que você vê, você sabe. Eu, pelo menos, sei direitinho quem repõe ou quem usa como essa coisa de aumentar a força física, aumentar a oxigenação. Aquilo ali, hoje, é responsável pelo maior índice de infartos agudos em jovens e câncer de fígado. Meu Deus. Então, hoje você está pegando um cara de 42 anos, porque leva mais ou menos 10 anos, se você usa muita bomba, para você ter um câncer de fígado. Então, quando você vai ver, câncer de fígado é silencioso. Quando você vai ver, já está alimentado. Mas é a busca pela estética padrão. E por isso que muita gente também está morrendo em mesa de cirurgia. Com certeza. E é isso que eu falo. É um outro assunto que a gente devia também trazer um profissional para tratar. Exatamente. Um assunto importantíssimo para conversar aqui. Sabe por quê? E o pior é que você vê o seguinte. Que é esse padrão que vende. Eu tenho, por exemplo, e como as redes sociais é fake, né? Se fake fosse processo, eu nem sei como é que ia ser. Porque a quantidade de pessoas que hoje estão ali, eu digo que 90% da rede social é fake. Falando coisas, dizendo coisas, vendendo fórmulas mágicas de felicidade, de como ficar bem, fazendo exercíciozinho. 90% mentira. E tem aquele negócio que parece clichê, mas existe, né? Que é a positividade tóxica. Totalmente. Não, não é clichê, não. Não é, não? Não, é verdade. A positividade tóxica é a pior coisa que tem. É a tal da ditadura da felicidade. É a tal da ditadura da felicidade. É a tôia.